Cara, quem marcou aí, desmarca aí, cara. Tá marcado na construção, pode ir? Não fui eu não. Ué, sai na construção, tu não sabe na construção não, cara, pô. Jogando 10 anos do GTA, não sabe na construção, cara. Pelo amor de Deus, cara. Quando sai o 6, ele grava o 5. O mapa do GTA nunca muda. Vem continuar ligando, pô. Vai tomar no fundo, pô. Que coisa chata esse telefone, pô. Vai tomar no fundo, Fred. Não vai tomar não. Sim, sim. Errou, ainda. Música 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 Música